E tamo de volta com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera. Eu passei o turno no final do vídeo passado, eu terminei de gravar, passei o turno, e eu fiz um acordo com o Sansei, né, acesso militar. Eu não quero tretar com o Sansei, eu quero manter o Sansei, meu parça. Sendo muito sincero, eu queria... eu não queria que ele tretasse comigo. A nossa influência, a nossa ameaça, atrocidade de guerra, executor generais, outros... Meu Deus do céu. Eles odeiam a gente, tá ligado? A força deles comparada a nossa irrisória. E é o seguinte, a gente vai ter que proteger nossas fronteiras aqui. Então é melhor eu ter ele como um possível aliado, do que como um inimigo desprezível, né? Alguém que vai nos destruir a qualquer custo, por motivos de tamanho... O tamanho do nosso império vai amedrontar o cara, sei lá. Bom, eu vou vir pra cá com o nosso personagem aqui, que é esse cara aqui. E vou ir pra ilha do Xixi, que é a do velho lá no próximo turno, beleza? E vou destruir esse velho de uma vez por toda, que encheu tanta porra do meu saco. Esse idoso desgraçado. Cadê o resto do meu exército? Esse aqui eu tinha que vir pra cá fundar uma cidade nova, né? Fundar um porto aqui. Eu não sei se a gente vai ter grana. Precisa de 4 mil pra fundar um porto aqui. Chamou que tá bem aqui, safe aqui nessa região aqui. Eu acho que eu posso dar upgrade aqui nas minhas fronteiras pro Sansei não roubar nada de mim. Deixa eu ver se tem mais upgrade pra dar aqui. Vou dar upgrade aqui no acampamento de lenhadores. As minhas commodities eu vou deixar nível alto. Vamos invadir esse lugar aqui, galera. Um mulu e tomar um fabricante de ferramentas. Ué, não tem como? Ué, não tem como? Por que que não tem como? Ih, cara, que zoado. Olha isso aqui. Olha aqui, maluco. Não tem como. Caramba, se eu for me movimentar eu vou gastar... Ué, não entendi. Por que que eu tô gastando tanto? Menos alcance. Suprimento. Que estranho, velho. Uai, que zoado. Não consigo chegar aqui. Embora eu tenha movimento, mas eu não consigo chegar. Olha isso. Não dá pra chegar. A floresta é muito densa aqui, né? Sacanagem, jogo. Tá bom, vamos vir aqui com o Mainhu. A gente tem acesso militar com o Sansei. A gente não vai gerar problema se for pro território dele, né? Deixa eu vir pra cá. Eu tenho que acabar com esse cara aqui, maluco. Se eu derrotar o exército dele, eu consigo terminar uma quest que a gente tinha que fazer. Eu queria acabar com ele de uma vez. Bom, parece que a gente vai ter que passar o turno, porque... A gente não consegue passar pro território dos outros. Vambora. Ok. Estruturas terminaram. Eu vou começar... Continuar a dar upgrade na... Nas estruturas aqui. Locais de festividade aqui. Vamos voltar a investir nas coisas, né? Voltar a ter investimento básico aqui. Em Badong. Acho que é melhor dar upgrade nisso aqui. Pra eu não perder esse negócio aqui que eu acabei de pegar. Ahn... Eu não vou conseguir pegar esse cara aqui na água, né? Olha essa merda. Não pega, mano. Filho da mãe, cara. Bom, eu vou tentar pegar ele, porque eu preciso derrotar esse cara. O dinheiro vai me faltar pra fundar essa cidade. Deixa eu vir pra cá. Pronto. Eu vou fundar isso aqui depois. Ahn... Mulu... Dá pra atacar? Dá pra atacar. Vitória incontestável. Tadinho do cara. É, meu. Não tem essa não. Ocupa. Ocupa. E... Agora eu tenho um fabricante de armas aqui. Armeiro renomado. Vou começar a dar upgrade nesse armeiro aqui. E, cara... Eu acho que tá bom de expandindo, tá, galera? Ahn... Olha isso aqui. Acho que já chega, né? Tipo, a gente é bem isoladão no sul. Deixa eu ver quanto tempo falta pra acabar aqui. 16 turnos pra gente zerar a campanha. Eu vou pegar soberano do sul. Maior soberano. Acho que não vai dar nem tempo de pegar. Eu vou só terminar a campanha... O tempo vai acabar antes de eu pegar. Maior soberano, que é o status de soberano daqui. Deixa eu vir até aqui com o maluco aqui. Pronto. Chegamos na costa do inimigo aqui. Vamos tomar... Ih, aqui... O velho não tá aqui não, xixi? O velho não tá aqui, mano. Sacanagem, velho. Tá. Chamou aqui. Move seu exército pra cá. Tem uma cidade aqui que custa... 8 mil pra gente fundar. Eu vou ver se eu consigo fundar essa cidade aqui. Vamos passar o turno de novo ou tem coisa pra dar upgrade aqui? Tem coisa pra dar upgrade aqui. Aqui é coisa de minerador, né? Pronto. Vambora. É o seguinte, mano. Os turbantes amarelos fizeram paz. Nasceu o novo nobre. Dever. Vou pegar dever aqui. Ahn... Tá. Muitos inimigos... Pera. Eu perdi... Ah, viraram amigos. Tá. Os caras aqui tão tudo virando amigos. Por causa de batalha e tudo mais. É o seguinte, galera. É o seguinte. Ahn... O Sansei não é nosso inimigo, né? Mas o Liu Bial é nosso inimigo. O Liu Bial é nosso inimigo. E ele tem... Os lacaios dele. Ele tem o Kaimal. Que eu vou destruir. Ha, ha, ha. O Kaimal vai ser destruído agora. Sem pena. A gente acaba com esse maluco aqui. Ahn... Eu posso executar ele pra pegar essa armadura dele que é cara. Vou pegar... Vai morrer. Pronto. Morre. Pra deixar de ser cuzão. A gente pode continuar tomando territórios agora. Desse lado aqui. Acho que é inclusive a melhor estratégia. O Sansei deu a abertura pra gente vir pra cá. A gente continua avançando. Deixa eu dar upgrade nas terras aqui que a gente tem. Deixa eu ver. Dar upgrade aqui na casa. Ahn... Povoado com muralha. Eu não quero isso não, na moral. Eu queria dar upgrade no porto pesqueiro pra ganhar dinheiro. Mas tem que melhorar o povoado. Deixa eu ver aqui. Tem lugares que estão bem fraquinhos. Que eu teria que dar upgrade de novo. Ahn... Aqui é especiaria. Não. O Ling é onde? Aqui tem um upgrade pra dar... De taxa de... Não sei o que. Isso aqui é tudo prestígio, né? Quando você dá upgrade pra uma coisa que é cara. Tipo essa daqui. Superintendências disputadas. Onde foi que eu peguei a minha... Aqui. É aqui. Armeiro famoso. É aqui que eu dou upgrade agora. Tá. Vamos acabar com esse maluco aqui? Vai embora do meu território, cara. Tchau. Sai daqui. Pronto. Acabei com ele. Esse território é meu. O Liu Biao vai tentar tomar de mim. Provavelmente. Mas eu vou acabar com ele. Não vou deixar, não. Quem é o podinível aqui? Você é o podinível. Mas não tem armadura boa pra você. Ahn... Vamos pegar talento de resistência pra você. Eu tô muito forte a ponto de só defender minhas províncias agora. Não precisar criar um novo exército. Ahn... Eu acho que eu vou pegar o Shamoke. Vou aproveitar que a gente pode passar pra cá. E eu vou conquistar terras pra esse lado aqui. Pra trás do Sansei. Só pra gente manter ele cercado. Vamos melhorar a produção de alimento. Renda de campesinato. Mais alimento de pesca. GG. Ih, tamo chegando aqui na terra do maluco aqui. Vamos fazer um cerco delicioso. Ah, não vai ter cerco. Vai ser só batalha. Vitória incontestável, mano. Ai... Tadinho, cara. Vamos acabar com ele, vai. É, acabou. Será que eu vou poder... Vassalar o meu inimigo? Arco Imperial me dá. Pilhar e recuar. Não tem como vassalar o inimigo. Adeus. Então destruímos o Xixi. Se não quer morrer, renda-se. Ganhei um Achievement aqui. Acho que vocês não podem ver, infelizmente. Beleza. GG, mano. Matamos todo mundo aqui. Aseguramos o nosso poder no sul da China. Metade do sul da China pertence a nós agora. Não tem mais disputa aqui. Acho que eu poderia até chamar a comitiva desse cara aqui de volta. Que não tem mais como... Não tem mais por que ter tantos exércitos, né? Eu poderia só chamar o cara de volta pra casa. Deixa eu ver minha corte, como é que tá? Tá tranquila a corte, né? Tem mais gente que eu pôr de nível? Tem mais um cara que eu pôr de nível aqui. Deixa eu pegar a prestígio aqui com ele. Pronto. Vamos pegar a determinação pra aumentar a nossa vida. GG, mano. Vamos ver o que a gente pode dar upgrade aqui. Vamos dar upgrade nisso aqui. Mais influência de comércio. Eu acho que é necessário dar upgrade na cidade pra pegar isso aqui. Vamos dar upgrade na cidade pra eu dar upgrade no... No jardim de chá. Que é o que a gente vai usar pra vender. Eu vou ter que manter os meus povoados agora em relativa paz aqui. Eu vou manter aquilo que eu conquistei e é isso. Próximo turno eu vou fundar uma cidadezinha aqui. Com 4 mil de dinheiro que eu consegui. Como é que falta pra acabar aqui? Faltam 15 turnos, cara. É que eu não quero sacanear vocês e passar os 15 turnos, galera. Tipo... E finalizar a campanha virando o reino... O reino dos Namã, né? Seria sacanagem. Eeei! Que bagulho é esse? Sal, sal. Vassalou o Sansei? Caramba! Ok. O sal salva salou o Sansei. No que que isso muda pra mim? No que que isso afeta o Grêmio, galera? Tá, vamos vir pra cá. Vou fundar isso aqui. Vamos lá, estabelecer a ordem. GG! Pronto, fundamos um negócio de pesca aqui no litoral. Agora a gente pode fazer comércio com os coreanos, com os japoneses e com os coreanos. Acho que o Japão, Coreia, acho que é pra cá, não é? Nossa, eu tô confuso agora com o mapa da China aqui. Pra cá acho que é o Tibete, essas porra, tudo pra cá. Sei lá, alguma coisa pra cá. Aqui não tem mais o que fazer, acho que eu posso reconvocar a comitiva desses caras aqui e tudo. E mandar eles irem lá pra cima. Pra enfrentar a Liu Bial. Ou só boto eles pra se mover. Deixa eu recuperar os caras que se feriram aqui primeiro, né? Quem foi que o pôr de nível aqui? Essa mulher aqui o pôr de nível. Baita guerreira. Guerreira brutal. Vou equipar esse carinha nela. Pronto, vou pegar nível máximo de conhecimento. Vou pegar upgrade aqui em Gaolian, que é esse lugar aqui. Alistamento não é bom. Salão do governo. Ordem Pública. Acho que a Ordem Pública é bom pra dar aquela subida na Ordem Pública que tá ruim aqui. No próximo turno vai terminar tudo aqui. Todas as pesquisas, todas as construções. Cadê? Cadê o maluco aqui? Pronto, vem pra cá que a gente vai fundar uma... Nossa, 8 mil. 8 mil fundar uma capital aqui, uma cidade aqui. Talvez eu nem faça isso com ele, né? Cadê o maluco? Liu Biao quer tretar comigo, né? Que lugar é esse aqui? Passagem Kui? O que que acontece se eu tomar essa passagem aqui? Acho que eu não vou... Não vou querer inventar de tomar... Esse lugar aqui não. Putz, essas passagens são importantes, não são? Pra eu poder passar? Essas passagens tem uma baita de uma importância... Tá, vamos vir pra cá. Com o Mulu. A gente pede... Deixa eu ver. Acesso militar pro cara que tá aqui do lado. Será que ele aceita? Acesso militar, maluco? Não, não tem como fazer diplomacia com ninguém, cara. A gente é... A gente é muito persona não grata no mundo. Todo mundo nos odeia. Acesso militar. Sal, sal. Olha onde ele tá, velho. Ele tá do outro lado da China, cara. Tá bom. Então não vem pra cá não, porque aqui não tem como passar. Tipo... Aqui não tem como passar, mano. Vai ter que ser por aqui. Vamos ter que destruir o Império Han que tá aqui. E acabar com o que tem... O Liu Biao aqui, depois aqui, depois aqui. Porque passar pelo caminho normal não tem como, não. Vamos lá. Pegar mais uma pesquisa. Eu tava pegando pesquisas do quê? Agricultura. Curso de construção agrícola. Infraestrutura. Metalurgia avançada. Renda da indústria, divisão de trabalho, manutenção. Isso aqui é importante. Metalurgia avançada é importantíssimo pegar. Beleza. Daqui a seis turnos a gente vai ter essa pesquisa pronta. E eu vou tomar... Esse território aqui desse Kaimau aqui. Vai ser meu. Caramba! Sansei e Sal-Sao entraram em guerra juntos contra o Império Han. Domingue entrou em guerra com o San... Ih, maluco! Fizeram uma arma pra mim. Fizeram uma outra... Fizeram uma armadura. Beleza. Esses armeiros e... Esses armeiros e armadureiros estão fazendo um bom trabalho. Cadê? Você tem arma? Vou colocar uma Jiang... Vou colocar um machado em você aqui. Pra você ficar foda. Coloca um machadão em você. Armadura você já tem. Deixa eu ver vocês aqui se tem armadura boa. Ela não tem. Agora ela vai ter. Agora ela tem. Arma boa não vai ter, né? Não usa arma boa esse personagem. Quem aqui usa lança, vai? Chamouki. Chamouki usa que tipo de arma? Ele usa um martelão. Montanha de... Maluco? O quê? O martelão que o Chamouki usa, galera? Você tá doido? Vento vermelho. Ele usa um arco forte pra caramba. A índiazinha não usa. Quer dizer... A índiazinha não tem direito a usar armadura. Ela não é da nobreza, acredito eu. Cadê? Vamos lá. Menho. Menho. Pera, esse é o Sanquan? Esse é o Sanquan? Por que que o Sanquan... Tá em guerra com o irmão dele? Por que que o Sanquan... E o Sanse estão separados? Ele foi capturado pelo inimigo? Maluco! O Sanquan foi capturado pelo inimigo? What? O que que tá acontecendo? Tá, vamos lá. Ok, estamos aqui. Tá chovendo, galera. Aquela chuva que a gente sabe que é boa. A nossa personagem tá fraca. A Lady Zuron, coitada. Tá, vamos fazer um exército aqui? Vamos fazer um exército aqui de cavalo... É... Elefantes e tigres. Haha! Vamos lá. Elefantes e tigres juntos. Aqui com o personagem. O resto a gente faz uma... Uma formação bonitinha aqui pra avançar aqui. Vem vocês aqui do lado. Vem vocês aqui do lado. Vem os arremessadores de machado aqui do lado também. Arqueiro atrás. Tocha de fogo aqui na frente. Vutugo e Lady Zuron aqui. Na real, peraí. Ah, vem aqui você. Exército se move separado. Se move trancado aqui. Aqui também. Movam-se juntos aqui. GG, mano. Eu vou simplesmente vim pra cá pro canto e flanquear os caras. This is what I'm going to do, man. Ahm... Vamos lutar pra cá. Eles vão ter que subir a colina. Eles vão ter que se prejudicar. Se eles quiserem vir pra cima da gente. Esses cavalinhos vindo pra cima da gente não vão dar tanto trabalho, não. Só três cavalinhos de sabre são fracos. São muito fracos. Ah, o cara quer lutar com a Lady Zuron, mas ela tá ferida. Não vou aceitar a luta, não. Tá na sua. Flecha de fogo. Tiro modo Skirmisher. Eu vou atacar só com o Menho aqui. Eu vou deixar os tigres e os personagens tudo safe aqui. Não, na real não. Vou vim pra cá. Eu vou atacar todo mundo aqui, mano. Não tem o que fazer aqui, não. Nossa, tá todo mundo queimando aqui, cara. Vou atacar todo mundo aqui com os tigres, vai. Vamos mandar uma tigrada atacar os inimigos ali. Vamos vim pra cima dos inimigos aqui. Eu vou pra cima do Sang Kuan, mano. Um duelo. Vou duelar com a mulher. Beleza. A tigrada tá com menos cara aqui, mano. A tigrada é o seguinte, galera. Qual que é a vantagem de se ter uma tigrada aqui no jogo? Você consegue... Perseguir os inimigos até a morte com os tigres. Eles nunca param de perseguir os inimigos. Os inimigos são perseguidos até serem mortos no mapa. Acho que o ruim é que tu não pode colocar a tigrada pra atacar outra coisa, né? Acho que a tigrada, ela ataca só o... Ah, derrubamos o general inimigo no duelo. Conseguimos. Defin stereo. A reinar aliás de la saúde. Será? Tispe agora! Ao laver átua. Tira. Tá. Tira de uma sã de uma loadedjude! Perseguimos! quoiんだ Here. Maluco! O San Kuan não morre, cara. Olha isso, galera. Tá loucaço ele vindo pra cima. Ele tá muito louco vindo pra cima dos inimigos. Vou mandar elefante em cima dele. Vou jogar uma adaga nele com a Lady Zoron. A adaga vai arrancar muito a vida dele. Acho que é isso, mano. Taca pedra nesse maluco pelas costas aqui. Olha a tigrada aqui que eu tinha falado. Os tigres estão até agora com menos caros aqui, os tigres. E a gente terminou aqui, finalizamos. No começo eu achei que o fogo aqui no meio ia me atrapalhar. Deu tudo certo no final. Ok. Cara. Não há mais sentido no conflito. Eu vou cap... Maluco, vamos dar um cargo pra ele? Vamos utilizar ele? GG. Eu não ia empregar esses civilizados, não. Eu disse isso no vídeo passado ou retrasado. Mas o Sang Kwan é um achado raro. Porque ele é de uma facção que não deveria estar em guerra. Eles não deveriam estar tretando um com o outro. Eles deveriam estar unidos. Peraí, peraí. Deixa eu desativar. Peraí. Fiz cagada. Eu ia fundar uma parada aqui, né? Uma cidade, não ia? Eu tô com 5 mil ainda, não vai dar. Aqui vai dar pra gente fazer o porto aqui. Que é o lugar que a gente queria. Ah... Não sei. O que que eu dou upgrade aqui? Vou dar upgrade na cidadezinha, vai. Uhum. Uhum. Fica aqui parado. Chamou. Que Mulu... É, mano. Agora é o Mulu chegar lá no lugar. Caramba, mano. Olha a distância, cara. Ah, os caras se odeiam aqui, ó. Mulu, a mulher. E a boi não sei o que. E a boi não sei o que. Esse cara é odiado. Talvez eu mande ele embora e bote o... O San... O Sanquan aqui. Junto dele. Mas aí eu não vou poder recrutar tropa, não é? Agora eu tô em dúvida. Será que eu vou poder recrutar tropa se eu mandar embora esse cara que não gosta do Mulu? Agora é complicado, né? Aí é complicado. Bom, vamos só passar o turno. Ou tem mais algo pra construir? Não tem absolutamente nada pra construir aqui. Uhum. Chamou que dá... Dá mais um passo pra cá pra ver o que tem. Nada. Acho que eu vou voltar pra cá. Agora que eu já recuperei a vida com esses caras aqui. Acho que é uma boa ideia a gente vir cá pra cima e defender esse território aqui. Vai demorar séculos. Vai demorar séculos pra gente sair daqui dessa ilha aqui e chegar lá em cima. Talvez fosse bom reconvocar a comitiva, né? Vamos reconvocar a comitiva. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Acho que eu reconvoco só... Vou reconvocar só as comitivas dos personagens aqui que estão aqui. O resto eu vou deixar. Vou deixar a comitiva dele aqui pra ele ser o defensor desses lugares aqui. Virar tipo uma guarniçãozinha do território aqui. Não tem porquê tirar todo mundo. Eu deveria mudar as unidades dos personagens que estão aqui, né? Colocar os defensores do vale aqui com... Ou esses guerreiros aqui. Esses lutadores aqui são muito melhores, né? Matador de herói. Vamos passar. Beleza. Sabotagem. Sabotagem no Mulu também. Tudo espião fazendo sabotagem com a gente. Os caras tudo se revoltando contra os turbantes amarelos. Os turbantes não são um problema pra gente, tá? Eles são meio... Meio irrelevantes se a gente parar pra pensar. Eles existindo aqui é bom. Eles existindo aqui é bom que a gente consegue... Uma treta. Aqui tem uma guarnição até boa aqui dos caras aqui. É o que eu vou fazer aqui. Esse exército do Mulu... Sozinho não dá conta. De invadir esse lugar aqui. Será que eu posso recrutar mais feras? Eu posso recrutar mais um elefante. Olha, elefantes do sul. Ou eu posso recrutar elefantes na Zong. Com poder corpo a corpo. Vou recrutar dois elefantes na Zong aqui. Vou trocar todos esses guerreiros aqui. Por guerreiros da tribo do... Lutadores Wulung. Que são mais fortes. Os bodoqueiros eu vou deixar. Vou deixar bodoqueiro, só que eu vou deixar os... Vou botar os bodoqueiros mais fortes que tiver. Deixa eu ver aqui. Esse é um bodoqueiro Wuling. Qual que é o bodoqueiro mais forte, mano? Acho que é esse aqui. Bodoqueiro Namã. É, esse aqui é o bodoqueiro mais forte. Um, dois, três, quatro. Vou trocar esse guerreiro aqui também por mais um guerreiro desse aqui. Do vale. Pronto. GG. Meus exércitos estão até bem fortes. O Mulu vai conseguir... Esses dois elefantes aqui vão bufar os outros elefantes que a gente tem. Em combate. Eles usam aquele buffzinho de... De tromba, né? Tira esses caras aqui. Coloca os guerreiros do vale também. Vai ter que ser assim, mano. Pra gente conseguir lutar contra esses inimigos aqui extremamente perigosos. A gente vai ter que ter esses inimigos mais sofisticados aqui. Acho que eu vou meter veneno aqui, maluco. E vou tirar... Talvez eu tire arqueiro de fogo. Coloque mais uma fera. Ou tire esse seguidor da chama e coloque mais uma fera. Deixa eu tirar o seguidor da chama e vou colocar mais uma fera aqui, ó. Ou eu tiro tudo, na moral. E se eu tirasse tudo e colocasse só tigrada? Pronto. Tira tudo aqui e já bota só tigrada, só. GG. Só tem tigre no exército da mulher, cara. Maluco. No exército da mulher só tem tigre. Deixa eu pensar o que é melhor aqui. Arqueiro de fogo não é bom, cara. Acho que eu vou levar o maluco da chama. Pronto. Vou trocar de novo. Vou deixar um cara da chama e só tigrada com ela. Agora a gente vai ficar imparável. Imbatível aqui. Cadê você? Chamou aqui. Vem mais pra cá. Parece que não é de ninguém isso aqui. É do Sansei. A terra do Sansei tá tranquila, né? A gente tem que fazer um assentamento em algum lugar. Vai ter que ser aqui. Vai ter que ser aqui. Porque se a gente continuar zanzando, o suprimento acaba e o exército começa a morrer. Morrer de fome, cara. É complicado continuar zanzando sem montar uma estratégia. Eu vou tomar isso aqui no próximo turno. Deixa eu ver se a missão vai ficar de pé até o próximo turno aqui. Seis turnos ainda pra tomar o lugar. GG, mano. Cadê Doge? Beleza. Tá sossegado esse aqui, né? Acho que eu vou me desfazer da comitiva dele, né? Não precisa mais de uma comitiva gigantesca, né? Acho que eu posso mandar o Zuceli embora. Acho que eu posso mandar o Zuceli vazar. Não, fica, vai. Três exércitos poderosos defendendo esse lado aqui. São bons, não são ruins, não. Vamos passar o turno. Ou a gente fica aqui. Não, peraí. Eu acabei de recrutar, né? Agora que eu me lembrei, mano. Tô viajando aqui, galera. Vamos vim cá pra baixo. Acabar com o que é do Liu Biao aqui. Tomar o território dele no próximo turno. Ok, galera. Tivemos um pequeno imprevisto aqui. Olha isso aqui. Olha quem desceu o rio pra nos atacar. Olha isso. Olha isso, cara. Liu Biao. Ele tá bem aqui no rio. Safado. Vamos tomar essa cidade aqui. Vitória acirrada? Tá. Vamos botar pra quebrar o portão. Filho da mãe, não é? Que filho da mãe, cara? E se eu delegasse, na moral? Tá muito do nosso lado. Vamos delegar. Foi bem, foi bem, foi bem. Não foi ruim, não. Foi bem. Vamos ocupar aqui. Rapaz, até que foi bem isso aqui. Não vou mexer em nada. O Liu Biao tá aqui. Será que o Liu Biao odeia a gente? Acho que o Liu Biao odeia a gente, mano. Pacto de não agressão com o Yuan Shu. Vamos fazer. Fazer um pacto de não agressão com ele. Ahn, Liu Biao talvez? Não, Liu Biao não vai querer fazer pacto com a gente, não. Tá, a gente tomou aqui o território que era do velho safado. A gente vai ter que voltar agora, cara. Ele vai tomar nossa madeireira aqui. Ah, não. Minha madeireira. Filho da mãe. Ele vai tomar a região aqui, mano. Eu acho que eu consigo tomar essa região aqui em cima. Vitória acirrada é um cerco. Eu vou manter o cerco. Não tô nem aí, velho. Eu vou manter o cerco. Eu vou exigir rendição? Não. Vou tomar esse lugar aqui. Ahn, meu suprimento vai acabar no próximo turno. Eu vou fundar uma cidade aqui no próximo turno, galera. Pro meu suprimento não acabar. O foda é ter dinheiro guardadinho, né? Ahn, vou subir. É o que eu vou fazer aqui. Vou subir até essa região aqui. Com o sapo velho aqui, o Doge. E vou proteger essas terras aqui. O Shamoku não vai dar conta. Porque a gente vai fundar a cidade aqui. A gente vai estar cercando o Sansei se a gente fizer isso. Essa é uma baita estratégia eficiente, né? Cercar o Sansei e impedir ele de expandir. É, vamos passar o turno de novo e rezar pra não ser destruído. Poxa, Liu Bial. Liu Bial tomou nossa madeireira aqui. Não vou nem lutar. Ok. O inimigo conquistou um povoado nosso. Tá bom. Cadê você, Shamoku? Fundador de cidades. Vamos lá. O inimigo tomou um território nosso. A gente funda uma cidade aqui. Acabou, maluco. Continua subindo. Doge. Continua subindo pra cá. A gente vai pegar esse velho safado. Vamos acabar com ele na porrada. Tem um exército inimigo ali, ó. Bem aqui em cima do próprio Liu Bial. Eles descem aqui, mano? Eu acho que eles descem aqui. Se descer aqui, a gente vai ter problema aqui. Vai rolar treta. 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 Vamos tomar esse portão aqui, galera. É nosso. Aê. Estamos aqui. Olha que legal. É uma passagem por entre montanhas. Eu não tinha feito batalhas em passagens ainda nesses lugares. Que foda. O cenário é muito foda. Tá. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Vem aqui você que você vai meter o Ariete no portão ali, irmão. Mulu. Mulu é o pai dos elefantes. Mulu é o papai dos elefantinhos. G. Pronto, grupo. Cadê meus bodoqueiros do zodíaco? Vem pra cá. Os bodoqueiros do zodíaco. Mulu, vem pra esse lado aqui. Vocês, vem pra esse lado aqui. Vamos lá. Iniciate. Iniciate de batalha, amém. Enquanto isso, o restante dos amiguinhos aqui... Se aproximem com cautela dos portões inimigos. Ó, mano. Que bonitinho. São as tropas. We will, we will rock you. Tudo índio, velho. Ó esses elefantes, cara. Esse exército de elefante vai ser a primeira coisa que vai ultrapassar ali na muralha ali. Aqui não tem como morrer ninguém, né? Acredito eu. Eles vão ficar atirando na gente, mas não tem flecha de fogo que destrua a nossa... O nosso ariete que vai penetrar a vadia, quer dizer, o portão deles. Então a gente vai fazer essa invasão flawless. Tadinho, tá morrendo uns car... Ai, morreu, coitado. Maluco. Vai que vocês conseguem, cara. O escudo de vocês é bom, mano. Vocês têm 31 de resistência a projétil. Pode ir. Pode ir. No que chegar, invade. Não fica com medo, não. A munição deles vai acabar. Nesses arqueiros aqui. Vai tudo acabar. Opa! Opa! Ah, abriu Vambora Entra, 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 galera Vem, Mulu Elefantada Maluco, olha o tanto de flechada que o cara tá dando na gente aqui, o chefão O velho louco aqui Vamos bufar o todo mundo aqui Bramido Pizão Bora, elefantada, não fica preso, não Continua entrando, elefantada Eu vou entrar aqui com os heróis aqui agora Pô, elefantada tá atropelando todo mundo, galera Tá funcionando Vambora, vambora Eu vou invadir, cara Eu não vou parar, não Eu vou continuar descendo aqui Continua descendo aqui Cadê a elefantada que não vem? Esses de milícia são extremamente fracos Eu vou tomar o centro da cidade e a gente vai ganhar isso aqui Já tamo ganhando aqui, maluco Será que eu consigo matar esse cara aqui? Vai, elefante Dá porrada Ah, não deu Beleza Beleza Beleza, os elefantes passando aqui Tá 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 maravilhoso Vamos atropelar todo mundo aqui na porrada Tá dando certo aqui, mano É difícil conseguir, mas tá dando certo GG, o centro da cidade é nosso Morreu muito elefante nesse combate, hein Caramba, morreu uma unidade de elefante A que tava mais fraquinha morreu Quase que o Mulu morreu Olha isso aqui, cara Esse cara não consegue fugir Capturamos a torre Vamos capturar os caras agora Vai morrer todo mundo Só a elefantada pra fazer isso aqui, cara Olha como os elefantes ficam se movimentando torto dentro da cidade Agora que eu pude reparar Aí, conseguimos tomar o portão, é nosso Vem vocês pra cá Hum, infantaria de G Vamos lá, vamos atropelar todo mundo Nossa, olha isso, mano Tá um boliche, galera Já era Ganhamos Essa passagem aqui é nossa Ter uma passagem dessa é uma vantagem absurda Aê, nossa Maluco Ganhamos um elefante monárquico Destruímos o Império Han Destruímos o Império Han Não acredito, cara Aquele era o último assentamento do Império Han Caramba Não sabia, não tinha ideia, velho Destruídos Império Han Já era Maluco Tomamos a passagem Destruímos os Han Chega Chega de Império Han Incomodando a gente agora O Malu é tão forte Eu tô vendo aqui, galera Com o tempo O Malu é tão forte Que só ele tá upando de nível, tá Isso é Bizarro O exército Ele tá nível 6 As meninas O cara e a mulher Tá no 3 Tipo, só ele upa de nível aqui Vou fazer uma barreira mais forte aqui Nesse lugar Caramba, velho Agora que eu vi A gente dizimou o Império Han Da face da terra Bom, é o seguinte O Liu Bial vai ficar aqui Esse velho safado Talvez ele venha pra cá Talvez ele ataque o Sansei Eu acho que ele não vai atacar o Sansei As terras dele estão desprotegidas Eu vou sair devastando tudo aqui É... O Shamok já pode subir Não precisa ficar aqui Mas acho que o Shamok não tem problema, né? Tanto faz se ele fica aqui ou não Ele pode fundar o Andu aqui também Que é esse outro lugar aqui Cara, quem mais eu pôr de nível? É o Shamok que tá descontente? Rivalidade dentro da facção? Rivalidade com quem? Rivalidade com quem, Shamok? Caramba, ele tá puto Menji e Menhu Putz, o Shamok não gosta de mim, né? Os chefes não gostam de mim Eu pude perceber isso A única que gosta é a Lady Zuron E meu irmão Hum... Pode crer Deixa eu ver a árvore genealógica Ah, tem uma menininha aqui, ó Vou colocar ela como... Não, não vou colocar ainda não Colocar ela como herdeira ainda não Bonitinha a filhinha do... Do Menhu com a Lady Zuron Cara, Shamok vai fazer o quê? Com essa rivalidade aqui Tipo, como é que eu posso fazer Pra deixar ele contente? Não tem nada que eu possa fazer aqui, Shamok Foi mal Dá pra diminuir um pouco a grana E deixar ele... Ah, não Não muda nada Ele tem 85 fatores positivos Duvido que ele vai Simplesmente me atacar Me largar Né? Não vai não Bom... É isso, galera A gente se vê no próximo vídeo, beleza? É... Tá quase acabando a campanha Já faltam... Já fizemos 10 turnos Faltam só mais 10 Será que no próximo vídeo a gente acaba? Nesse aqui a gente destruiu o Império Han Acabou com eles Não tem mais Império Han Bom Vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau